Boa tarde, galera! Esse é o Tributo. Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Tributo a Led Zeppelin. Em os dias de minha vida, eu me lembro o que é ser um homem. Quando eu acabei de chegar à idade, eu tento fazer todas as coisas do que eu posso. Não importa como eu tento encontrar meu caminho para o mesmo tempo. Bom dia, bom dia, eu tenho meu share. Uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher, um brinca de mania, eu não sei se queia. 16, eu me enloui com a mulher que eu posso ser. Eu me enloui com um pouco de dias para ela me cuidar. Eu me enloui com ela para mim. Eu me enloui com ela para mim. Eu me enloui com um pouco de dias para mim. Eu me enloui com a mulher que eu posso ser um homem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?